Fala aí galera, beleza? Aqui é o TheFucksys com mais gente pra vocês e dessa vez galera, estou trazendo aqui mais um vídeo do sorteio galera Não é mais um vídeo né, o vídeo do sorteio galera, que ontem eu tinha havia anunciado aí no canal, é sobre isso né É, vai ser 5 pessoas galera, eu decidi que poderia ser 5 pessoas né, que pudesse ser sorteadas né galera Porque aí teria mais chance de que mais pessoas ganharem né, e etc Então vamos logo né, sem enrolação Ah, já vai deixando o like aí galera, 11 likes agora em todo vídeo galera Vamos bater a meta de 11 likes, eu sei que vocês conseguem porque vocês são fera Então vamos Primeiro Número 7 Gabriel Bozo Acho que é assim que fala Deixa eu ver, próximo Número 8 Riki Próximo Número 6 Kaique Próximo Número 10 Número 10 Trollface E o próximo número que eu acho né, peraí Próximo número Quem será o sorteado dessa vez Quem será que vai ser o sorteado Número 4 Kawan Ok, então Esses foram os sorteados Parabéns aí pra vocês Não, aliás galera Vai ter um vídeo mais pra tarde aí 11 likes aí no vídeo Não quero ver ninguém triste porque mais pra frente vai ter mais sorteios no canal É o primeiro sorteio que eu faço É... Então é isso Espero que tenham gostado Deixa o seu like aí por favor Então 11 likes aí Então é isso Falou E fui galera E aí